Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Guimarães do canal Te Levo na Mala e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu vou gravar uma confissão aqui pra vocês e já convido se você ainda não é inscrito no canal que você se inscreva, que você curta os nossos vídeos, que você comente o que você gostaria de saber aqui sobre a Europa. A gente morar na Europa, não digo a gente, eu, minha esposa, minha filha, meu pai, minha mãe, meu irmão. Ah, e é claro, a nossa cachorrinha Sofia, mas vamos lá. Qual que é o objetivo desse vídeo? Uma das perguntas que a gente mais recebe em todas as plataformas que a gente acaba divulgando o nosso conteúdo é com relação a trabalho, né? Ah, e na Espanha tem trabalho? Ah, e na Europa tem trabalho? Eu não posso responder pra vocês por toda a Europa, mas eu posso tentar responder pra vocês com relação a Espanha. A gente escuta todos os dias falar que existem vagas de emprego, mas é muito importante frisar que essas vagas de emprego que são divulgadas na televisão, na rádio, na internet, são vagas de emprego pra pessoas que estão legais, regulares. E eu tenho a impressão de que a maioria das pessoas que perguntam pra mim, isso aqui tem trabalho, elas estão com o objetivo de virem pra cá como turista e permanecerem de maneira irregular. Ou seja, pra você que tem esse pensamento, eu vou te dizer que existe sim um emprego, não é abundante, ou seja, não é como antes, né? A gente pode falar aí, por exemplo, eu morei aqui na Espanha de 2003 a 2009, muitos anos atrás, e era muito simples de você conseguir emprego, inclusive naquele período, os problemas que a população irregular sofria, eles eram bem menores do que hoje. Hoje existe uma restrição muito maior pra você que tá irregular, pra você que tá ilegal. Antigamente não tinha essa restrição, e isso dificulta muito que você consiga emprego. Mas como as pessoas insistem em perguntar se aqui tem emprego, eu vou tentar responder pra vocês da forma mais sincera possível. Eu não recomendaria que você viesse pra cá de maneira irregular, a não ser que você tenha uma reserva muito boa de dinheiro, né? O que é uma reserva, pessoal? Reserva é o seguinte, você no Brasil, com a sua esposa, com o seu familiar, que pretende vir pra cá com você, vocês economizaram uma boa grana, eu tô falando aí de uma média de 1.500 euros por mês, mais ou menos, aí você fala, pô, mais 1.500 euros por mês, vai dar mais de 6 mil reais. É mais de 6 mil reais. Então você precisa ter uma reserva de mais de 6 mil reais, e eu aconselho que essa reserva, ela seja de pelo menos 6 meses. Então a gente tá falando de 36 mil reais aí, pelo menos, pra que você venha com a certeza de que em algum momento você vai conseguir emprego. E você vai conseguir emprego aonde? É importante que a gente frise isso. Você provavelmente vai conseguir emprego, galera, em construção, em limpeza, talvez em transporte. Ultimamente eu vi que algumas empresas de instalação de placas solares, empresas de instalação de fibra ótica, elas estão contratando pessoas irregulares, mas eu tenho um pé atrás com essas empresas, pelo simples motivo de que elas só te pagam depois do segundo mês. Ou seja, elas dizem que o primeiro mês, elas vão te dar um curso pra você aprender a trabalhar com o material delas. Então 30 dias você trabalha, nos próximos 30 dias que você já sabe a profissão, aí ela te paga. Então assim, você vai trabalhar 60 dias sem receber nenhum centavo. De novo, tem que estar reserva, senão você vai acabar passando dificuldade. Os outros empregos, pessoal, onde é que você vai conseguir encontrar? Chegou na Europa, chegou na Espanha. Não sei se você é religioso, se você é evangélico, católico, mas o primeiro conselho que eu te dou é procure uma igreja. E por que a gente fala de igreja? É o local onde você vai encontrar um pouco mais de conforto, um pouco mais de aconchego, e principalmente onde você vai encontrar pessoas que talvez vieram na mesma situação que você, e elas vão poder te ajudar. São pessoas que vão poder te indicar, olha, eu sei de um membro da igreja que trabalha com reforma e ele sempre precisa de alguém pra estar ajudando ele. Ele paga tanto, vou indicar o seu nome. Procure grupos no Facebook, grupos no Instagram, onde existam pessoas que trabalham com o que você trabalha, que acreditam no que você acredita. Eu não digo nem grupos de brasileiro, e vou explicar pra vocês o motivo. Quando a gente foi pros Estados Unidos, há um tempo atrás, a minha intenção, quando a minha esposa, era permanecer lá por pelo menos seis meses, que era o período que a gente tinha visto de turista, e nesses seis meses eu ia tentar fazer alguma coisa pra juntar um pé de meia, porque a gente levou um dinheiro pra lá, mas não queria torrar todo o dinheiro que a gente tinha economizado. Então, o que eu fiz foi, entrei no Facebook, entrei no Instagram, e procurei por comunidades da nossa igreja, que é a Igreja Adventista. Consegui encontrar algumas pessoas, por que eu não procurei grupo de brasileiros? Porque o que a gente escuta aqui, muitas vezes, é que alguns brasileiros passam a perna em outros. então, eu nunca indico que procure grupos de brasileiros na Espanha, brasileiros em Portugal. Tem muito brasileiro bom que vai te ajudar? Tem, galera, mas infelizmente, o que a gente percebe é que metade dessa galera vai tentar te derrubar. Então, se você puder, procure pessoas com a mesma crença que você, procure pessoas que acreditam na mesma coisa que você, e assim vai ficar mais fácil de você conseguir. Gente, eu pausei o vídeo, porque eu estou passando pela parte da cidade antiga, e aqui é tudo de pedrinha ao chão, então acaba que faz muito barulho, e fica trepidando, né? Acho que nem sei se vocês estão percebendo que o vídeo está tremendo, espero que o estabilizado do telefone funcione. Então, vamos lá. Sinceramente, respondendo para vocês, é, tem emprego na Espanha para todo mundo? Eu acredito que não, galera. Eu acredito que não, porque hoje mesmo, são mais de 3 milhões de desempregados. E quando você para para analisar, a gente está falando de uma população de 47 milhões de habitantes, desses 47 milhões de habitantes, tem um bom percentual que são aposentados, e a gente está falando de mais de 3 milhões de pessoas sem emprego. E são pessoas que estão aqui regularizadas, né? São pessoas que vivem aqui, são cidadãos da Espanha. E por que eu digo isso? Porque às vezes eu vejo na internet, muita gente falando assim, tem emprego sobrando, vem para tal região que aqui sempre tem. Não é assim que funciona. Eu sei que isso acaba criando uma expectativa. Outro dia, pessoal, o que aconteceu foi até que, eu postei um vídeo, e um cara foi lá e comentou, ah, parem de mentir na internet. Tem muita gente que vê os vídeos de vocês, acredita no que vocês falam, e chega aqui e quebra a cara. E eu fui e respondi, olha, as pessoas que pretendem imigrar, são adultos, né? Acredito que nenhuma criança vai imigrar sozinha. Então, adulto, pesquisa, corre atrás da informação. A gente cria conteúdo e coloca de uma realidade nossa, que talvez não seja a mesma realidade de todo mundo. Eu vim para cá para estudar. Eu e minha esposa economizamos por cinco anos no Brasil. A gente vendeu tudo que a gente tinha, inclusive o nosso apartamento, porque já era mais do banco do que nosso. Mas com o valor do apartamento e do carro, a gente conseguiu um dinheiro para se manter aqui por um ano e meio. Está acabando a nossa reserva de grana já. A intenção é que eu estudasse, e graças a Deus a nossa situação com o país já está praticamente irregularizada. Ou seja, dentro de pouco, eu já estou com a minha documentação, já a permissão de residência e trabalho. E aí sim a situação muda, porque eu começo a trabalhar, começo a procurar aí de novo. Para quem está regular, a situação é muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. Por quê? Porque você vai em uma empresa, deixa o seu currículo. Se eles gostam, eles te ligam. E assim, a gente escuta que tem vagas de emprego, mas aí entra a qualificação, entra o nível de estudo, entra você saber o idioma. Graças a Deus, eu sei o idioma, minha esposa sabe o idioma. Então, tudo isso facilita para nós. Para as pessoas que estão fora e pretendem vir, tudo isso acaba sendo empecilho. A questão da documentação, a questão do idioma. Então, tudo isso tem que ser colocado numa balança para você falar, bom, vale a pena a tentativa, vou fazer o esforço e vou para lá. Se der errado, a experiência de ter vivido aqui, você tem mais, vou morar para que dê tudo certo e que você não quebre a cara. E isso daqui, gente, é um desabafo, porque muitas pessoas entram nas nossas redes sociais e ficam perguntando, tem emprego? Me ajuda a conseguir alguma coisa? Então, já fica a dica para vocês. Não é tão simples como algumas pessoas mostram. E se vocês quiserem, em um próximo vídeo, eu posso explicar para vocês quais são os passos para que vocês possam vir de maneira regular para a Espanha em 2024. 2024. Existem algumas formas, eu sei que às vezes a burocracia assusta, mas eu conheço muita gente que consegue vir para cá de maneira regular. Então, você que está assistindo o vídeo, pode ser uma dessas pessoas. Então, confia. Se você gostar, curta o vídeo, comenta ou explica para a gente como ir para a Espanha de maneira regular em 2024. E eu vou gravar para vocês uma série de vídeos explicando todas as formas que eu conheço de vocês virem de maneira regular para a Espanha, galera. Um grande abraço para vocês. Se gostou desse vídeo, já deixa o seu curtir, já deixa o seu comentário e já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.